Por isso que eu queria uma análise da Jussara Soares, de como toda essa discussão envolvendo o X, essa decisão de Elon Musk, esse embate, que acaba sendo personalizado com o Alexandre de Moraes, mas o Supremo também tem feito um esforço para deixar claro que tudo que tem acontecido é respaldado pelo Supremo enquanto instituição. Na sua avaliação, nas suas apurações, Jussara, qual é o impacto dessa discussão toda na disputa das eleições pelas cidades do Brasil afora? É pólvora, né, Yuri? A gente lembra exatamente que essa questão da regulação das redes que estavam no Congresso e de fato não avançou, havia um projeto lá, o PL das Fake News, que tinha como relator o deputado Orlando Silva, de esquerda, e esse projeto, esse relatório dele, acabou engavetado justamente por um argumento de que ela estava muito contaminada, que esse debate sobre a regulação das redes, ela não pode ser feito ali dentro do Congresso com muito enviesado, até porque esse tema realmente é um dos temas que mais dividem direita, esquerda, petistas e bolsonaristas, enfim, isso é pólvora mesmo, e em ano eleitoral, vésperas de eleição, é tudo que o Congresso não quer. E aí, eu digo o seguinte, na época, quando teve a questão ali, essa questão com esse projeto que tinha o Orlando Silva como relator, a Arthur Lira acabou engavetando isso e aí criou um grupo de trabalho agora em junho, um grupo de trabalho para debater a regulação das redes, então é um passo anterior ainda, um grupo de trabalho para discutir o que pode ser tratado aí. E esse grupo de trabalho é composto por 20 deputados, mas é ano eleitoral, esse grupo não teve movimentação, está ali totalmente parado, esse grupo foi criado no dia 5 de junho com prazo de 90 dias, mas prorrogáveis por mais 90 dias de trabalho. Em época de eleição, ninguém dá isso como um avanço agora, a prioridade não é essa. Então, o que acontece? Esse julgamento no STF vai ser pólvora para a eleição. Não adianta falar que vai votar antes da eleição, porque vai estar em pleno período eleitoral. Quanto que isso não vai virar ali munição, vai virar, enfim, conteúdo para debate eleitoral, principalmente nas grandes cidades. A gente sabe que tem uma questão da contaminação dos debates nacionais, principalmente nas capitais e nas grandes cidades. Então, isso aí a gente pode esperar. Se de fato esse julgamento for pautado no STF, que isso aí com certeza vai ter impacto, sim, na eleição municipal.